Atrás, mano! Atrás, mano! Meu Deus! Olha esse signo, Broc! Proteste seus cidadãos! Trabalhe em ordem! Nos direitos, nosso país! Nós temos direitos! E esse signo! Signo nervoso! Signo! HA 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 Là ! Là ! Là ! Là ! Il y a Rook ! Veu 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 veu! Il est sur son drone de lado Attends ! Diz-lui, écrite no chat, Rook, écrite no chat, Rook, Rook, diz-lui Rook, Lec... a 팔, Rook,... a WhatsApp, Rook, it's still a snack managers now! Se inscreva no canal.